O Corpo de Bombeiros, Bombeiros do Piauí, está realizando o envio de suas equipes para o Rio Grande do Sul. Situação lá, tá um negócio de doido, né rapaz? Que coisa, um verdadeiro caos, uma tragédia. O Rio subiu, eles mostraram um muro que era pra conter lá, né? Conter justamente a água, tá quase transbordando lá tudo. Rapaz, cor de louco. O objetivo, ajudar nas ações humanitárias de resgate e salvamento da população na região, que tem enfrentado um cenário de desastre devido às últimas inundações no Estado, causado pelas grandes chuvas e o volume de água também dos rios, né? Transbordando, uma coisa de louco. O Tony Black tem mais informações, viu? Tony Black acompanha aí nessa missão, né, esse pessoal, nessa ação humanitária para salvar vidas. Tony Black também foi bombeiro, não foi? Tony Black foi bombeiro também, tem as informações aí. Mostra, rapaz, bicho, foi tudo bombeiro, foi do exército, foi educador físico, professor, dançarino. Cara de cor, hein? O multimídia, Tony Black na tela do pancadão, vai, multifacetado, vai. Esta é uma das viaturas que o Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí está enviando para o Rio Grande do Sul. Como sabemos, o Rio Grande do Sul está ilhado. Coronel, somente essa viatura ou o bombeiro está oferecendo mais viaturas? Duas viaturas com essa característica, duas viaturas de salvamento, dez militares do Corpo de Bombeiros e material de salvamento, barcos, motores de polpa, o que não poderia ser diferente para uma ocorrência com as características desta que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Como é que na realidade está ali? Por que repassaram para vocês do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí? O que é que nós vamos encontrar lá, além daquilo que a gente está vendo nas imagens? Na realidade, essa ação é uma ação muito organizada, porque não é dizer, manda tantas pessoas para ajudar. É enviar o material humano, os recursos humanos, os recursos materiais, para fazer um enfrentamento, porque esse é o tipo de evento que demora vários dias. Nós temos milhares de desalojados, de desabrigados. Então, mesmo que o nível das águas baixem nos próximos dias, terá muito que ser feito no pós-inundação. Então, a equipe vai para prestar esse socorro àqueles que estão ilhados no primeiro momento e, no segundo momento, fazer o enfrentamento dessa situação pós-enchente. Nós não tivemos, graças a Deus, nunca uma situação dessa. Nosso bombeiro está preparado para essa situação? É o que eu digo, Tony, é o seguinte, estar preparado é um pressuposto. O que mais importa nesse momento é a força de vontade e a união que existe entre todos os corpos de bombeiros do país e dar um apoio a esta co-irmã no Rio Grande do Sul, que enfrenta, no momento, um cenário de guerra. Tem dia para voltar? Não, só para ir. Coronel Egídio Leite falando, portanto, da guarnição dos veículos que o Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí está enviando ao Rio Grande do Sul, na lente. Então, na tela da TV Antena 10.